Hello, minha gente linda! Estamos aqui na nossa emissão de julho todo dia, com muito amor por vocês, todos os dias às 8 da noite. A gente já tá na reta final, se assim eu posso dizer, mas tá sendo uma experiência maravilhosa pra que vocês me conheçam melhor, falem de mais assuntos aqui comigo. E hoje eu vou falar sobre o jornalismo, que é a faculdade que eu fiz e que me formei. E muitas pessoas me perguntam sobre como foi essa experiência, como é o mercado, como que é a faculdade. Então eu separei aqui algumas diquinhas pra vocês, pra que vocês conheçam um pouquinho mais dessa época da minha vida, que já faz um bom tempo. Mas é sempre bom relembrar. Eu entrei em jornalismo com 17 anos, eu fiz aqui em Santos, na Universidade Católica de Santos. Apesar de que aqui em Santos a gente tem a Universidade Santa Cecília, que é mais voltada até pra TV, que sempre foi o meu objetivo. Por que que eu escolhi o jornalismo? Eu já quis fazer várias coisas, assim, quando era criança eu quis ser astronauta, astrônoma, arqueóloga, várias coisas com ar. Mas, com o passar dos anos, eu sempre tive uma tendência pra comunicação. Não só pra escrita, como pra comunicação falada. Eu sempre gostei muito de aparecer na TV. Não era só ver TV, eu gostava de aparecer na TV. Eu tive uma época que eu fazia muitos comerciais de publicidade pra televisão. Então eu sempre gostei desse universo. E pensei em fazer publicidade também, eu gosto dessa área criativa que a publicidade tem. Só que eu achei que no jornalismo eu fosse encontrar mais caminhos de vida. Como que isso funciona? Até uma dica legal pra quem ainda não decidiu a sua profissão. Escolher, às vezes, uma faculdade. É ideal que você escolha uma faculdade de diversos caminhos. Então no jornalismo a gente tem o rádio, a questão do jornalismo impresso, revista, jornal, tem a parte de web, as mídias digitais, tem a televisão. Então eu gosto de tudo isso. Então independente de onde eu fosse trabalhar, eu ia estar feliz. Então por isso que eu escolhi o jornalismo. É uma profissão que eu sempre me vi fazendo, então desde novinha. E pensava também que, por exemplo, com 50, 60 anos, eu também pudesse ser uma jornalista feliz e realizada. Como que é a faculdade de jornalismo? Foram quatro anos, sendo que nos dois primeiros anos a gente acaba tendo muito mais teoria. Então a gente teve, desde aulas de português, aulas de política, a gente teve aulas de filosofia, de antropologia, problemas do homem contemporâneo, que era uma das matérias que todo mundo falava, mas meu Deus do céu, por que esse nome? Problemas do homem contemporâneo, PHC. Mas eu sempre gostei muito dessa parte mais filosófica, da antropologia, da filosofia. Eu gosto muito dessas áreas. Então eu gostava mesmo dessa fase, mas é uma fase paradona e um pouco chatinha da faculdade. Não tinha tanto trabalho prático, era mais prova, tinha que ler um montão de livro. Então você tem que gostar de ler, você tem que gostar de absorver informação. Você tem que gostar de ser uma pessoa atualizada, porque é muito importante que você esteja atualizado com as coisas que estão acontecendo. Então a partir do segundo ano, na verdade, a partir do terceiro ano, terceiro e quarto ano, você já põe a mão na massa. Eu amava as aulas de fotografia, na época a gente fez aulas de fotografia com a câmera analógica, com o filme, a gente revelava as fotos. Então foi um conhecimento muito legal que eu tive nessa época. Eu tive o professor João Batista, que ele foi genial, era um super artista, assim. Então eu tive alguns bons professores inspiradores, tive alguns professores já mais chatinhos. Mas eu acho que quando você está na faculdade, você não tem que estar lá para julgar o seu professor necessariamente. Você tem que estar lá para ouvir o que ele está ali te falando. Por mais que aquilo soe um pouco monótono muitas vezes, por mais que fique chato, você tem que absorver conteúdo a hora e agora, gente. É o momento onde você vai mais absorver. Porque depois, na pós-graduação, como eu já fiz, posso até fazer um vídeo sobre isso, você está lá mais para debater com o seu professor. Então na faculdade, você tem que ser esponja, absorver tudo aquilo que estão te passando. Então, do terceiro ano para frente, eu amava as aulas de fotografia. A gente teve aula de web para aprender a mexer, tipo, código-fonte, essa coisa toda. Diagramação era péssima, eu ia super mal em diagramação, mas passei de ano. E aula de TV, que eu gostava muito. A gente gravava com fita VHS, com aquelas câmeras enormes. E a gente tinha aula de edição, só achei que na época a gente não teve muito a questão de editar nós mesmos. A gente decupava aquilo tudo, que é você assistir o vídeo e marcar os pontos de corte. A gente passava isso para o editor e o editor editava ao nosso lado. Então não tinha hoje essa facilidade do vídeo digital, que você já põe no computador, que esses programas fáceis como iMovie e como o Movie Maker, você vai lá. Eles são tão intuitivos que você consegue fazer sozinho. Mas foi suficiente para me deixar um gostinho de querer mais. Aí falando do mercado de trabalho, os primeiros estágios que eu fiz, eu não eram remunerados, eu sempre sonhei em trabalhar na TV. Então eu enchi o saco, eu lembro que eu tinha um amigo produtor e ele estava produzindo um novo programa de TV super jovem, falando de música e de esporte. Eu enchi o saco, eu não, por favor, eu quero ser repórter, não sei o que lá. E o casting está fechado, Juliana. Eu não, por favor, por favor. Gente, você tem que correr atrás. As coisas nem sempre vêm até você, por mais que você faça, assim, a lei do universo, o segredo, essa coisa da lei da atração, nem sempre. Então você tem que correr atrás. Aí eu fui enchi, enchi, enchi. E eu lembro que eu comecei como repórter e terminei como apresentadora. Então eu atingi um objetivo, eu não ganhava nada mais do que experiência, mas foi uma experiência maravilhosa. O programa era um programa de verão, então durou três meses, mas eu amei, assim, sabe? Eu fiquei muito feliz. Depois eu apresentei um programa numa web TV, que era ao vivo, eu passava pro mundo inteiro. Era um programa sobre cultura, sobre arte, esse outro lado meu que eu gosto bastante. E, puxa, trabalhei em rádio também, não remunerado. Eu fazia as laudas dos boletins de notícias que iam pro ar, de hora em hora. Era, assim, muito chato. Tipo, muito chato. Muito. Mas eu tinha que passar por aquilo. Então, o estágio no jornalismo, eu não sei como é hoje, mas nunca foi obrigatório, assim, na época que eu estudei. Mas era muito importante pra que você saísse da faculdade já mais preparada pro mercado. Então, uma vez que eu saí da faculdade, eu acabei trabalhando muito mais como modelo, então não segui na hora pro jornalismo. Mas onde eu me estabilizei mesmo foi aqui em Santos, na TV local, que eu apresentei alguns programas por aqui. Por uns quatro anos eu fiquei como apresentadora, como repórter. E foi onde eu ganhei mais experiência. Então, é assim, a faculdade, ela vai te dar a sementinha pra que você plante e você é responsável por cuidar da sua plantinha, por regar pra que aquilo germine e pra que você desenvolva o seu talento. Então, ninguém sai pronto da faculdade. É no mercado de trabalho que eu acredito que você vai realmente deixar, desabrochar o seu talento pra que você aperfeiçoe aquilo que você aprendeu, pra que você coloque em prática muitos conceitos que você aprendeu. O mercado de trabalho hoje, gente, infelizmente o jornalismo é muito discrepante, a questão da profissão que você segue. Tem também a área de assessoria, que eu não mencionei antes, mas é a área que a maioria das minhas amigas que se formaram comigo, elas acabaram trabalhando com essa área, que é a área mais rentável, então a área onde você ganha melhor, elas têm hoje em dia salários de, depende de, sei lá, de 3 a 7 mil, dependendo do cargo delas. E a TV e a rádio, assim, acho que jornal também, pagam muito mal. Então, o salário de TV, eu lembro que na TV eu já cheguei a ter um salário de 1.800 reais, umas épocas eu tinha um salário de 2 mil, isso TV local. E até que, poxa, perto da tabela, né, que a gente tem a tabela da FENAG, que determina os pisos salariais, até que tava bom pra ser local, mas realmente, assim, por isso que é importante ter o amor pelo que você faz, porque nem sempre o dinheiro é o que compensa, mas quando você gosta, você tá ali se esforçando, fazendo uma coisa que te dá satisfação, e que te dá esse senso de missão cumprida, tipo, eu faço muito bem o que eu faço, eu escolhi, eu tô no caminho certo. Por isso que é importante levar em consideração a paixão, alguma coisa que você tenha paixão, porque com certeza vai ser aquilo que te mantém firme e forte na sua profissão. Não é sempre o salário que você ganha, ou de repente, ah, eu vou escolher uma faculdade onde eu possa ganhar mais dinheiro. Mas chega uma hora, gente, que ganhar dinheiro não é tudo. Você não se torna uma pessoa necessariamente realizada só pelo salário que você ganha. Eu acredito que a realização vem de você fazer bem aquilo que você faz, e fazer com muito amor, com muita dedicação, com muita destreza. Então, eu não me arrependo de forma alguma, apesar de não estar trabalhando com jornalismo hoje, eu uso nos meus vídeos, diariamente, e nos meus textos, na minha maneira de me comunicar aqui. Eu uso muitas coisas que eu aprendi, e depois eu acabei fazendo a pós-graduação em cinema e fotografia pra complementar tudo isso, pra usar muito mais aquela bagagem que eu já tinha, pra ampliar isso e colocar aqui nos vídeos pra vocês. Mas se vocês quiserem saber sobre a pós-graduação, deixa nos recadinhos. Eu espero ter ajudado, assim, de uma forma geral sobre como foi a minha experiência. E a dica que eu dou é assim, se joga, não importa, dê as caras no mercado, manda seus currículos, não importa se você tá no primeiro, no segundo ano, vai, se joga, porque quanto mais experiência você tiver, por menor que seja a carga horária ou a empresa que você trabalhou, tudo isso, gente, enriquece. Então, eu me joguei, foi a melhor coisa que eu fiz, o mercado é acirrado, pra quem busca um emprego nessa área, tem alguns sites específicos como Tela Brasileira, mas faça contatos, procure na internet. A internet, gente, eu acho que só não acha quem não quer, então você vá atrás dos contatos onde você gostaria de trabalhar, faça seus contatos, manda seu currículo, é importante que você seja ativo, pra que você alcance realmente seus objetivos. Mas eu espero que vocês tenham gostado da minha experiência. Se eu pretendo continuar trabalhando com jornalismo, bom, eu acho que com certeza, mas de outras formas. Na TV eu tenho, continuo tendo o sonho de trabalhar na TV, mas desde que eu tenha a possibilidade de continuar fazendo o que eu faço aqui com vocês, que é o que realmente me deu a maior realização que eu tenho hoje, eu amo o que eu faço, então que eu possa conciliar, aí sim eu voltaria pra TV. Um beijo no seu coração, minha lindeza, meu lindezo. Eu espero ter ajudado com esse vídeo. Te vejo amanhã, tem mais, julho todo dia, tá quase acabando, mas eu espero que vocês tenham curtido muito esse mês pertinho de mim. Até amanhã, às 8 da noite, a gente tem mais vídeo aqui no canal. Tchau, tchau!